O que na grande destaca, os dois aspectos culturais, foram municípios de um pai grande evento por ali, que é de 20 e 20 eventos durante. Tem bastante conflito na instituição de grande norte, como é o Barralho, que o mais bem que o Rio de Janeiro. Uma de tipos cercados na história e cultura, com um povo que é um homem, trabalha hoje e à noite para recompensados com grandes eventos, sendo, senhores, atorados e brasileiros da grandeza. O dia que é a noite, o dia que é a noite. E as coisas que eu vou contar, eu venho lá nos festão, eu venho lá nos festão, eu venho lá nos festão, e posso não me agravar. Aprendi, aprendi, ver a morte e chorar, e a morte e o destino, a morte e o destino, estava pronto de lutar, e o risco pra conquistar. Na boiada já fundou, mas um dia me voltei, e eu vou morrer com Deus, onde quem pudesse, eu apressei e desce, Porém, por minhas festas, o corpo de uma sonhada, o jovem morreu. Música 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 Música